Pessoal, estou aqui na Clínica Panelli para a gente gravar o quadro Saúde e Bem-Estar com a Clínica Panelli. E hoje o Eric vai falar e mostrar pra gente o que é o treinamento funcional, né Eric? Tudo bem com você? Tudo bom e você? Tudo bem, tudo jóia. Então o que é o treinamento funcional, Eric? Isso, vamos estar passando um pouco sobre o que é o treinamento funcional. Muita gente já ouviu falar em treinamento funcional, mas ainda não sabe o que é. Então fica achando que é uma coisa ou outra, hoje nós vamos estar mostrando bem o que é realmente o treinamento funcional. Que legal! E aí, então ela começa aquecendo? Isso, o treinamento funcional, a gente divide muito os exercícios por estágio. Então temos alguns obstáculos. Montamos um circuito e dentro desse circuito temos alguns obstáculos que o aluno vai fazendo. Então, todo o aquecimento já começa nesse circuito. Então ela faz toda a parte de aquecimento, tudo no circuito. Então a gente não usa nada de esteira, nada de bicicleta, pra estar fazendo esse aquecimento já. Pra depois iniciarmos o treino. Esse treinamento, ele, como eu acabei de falar, ele é por estágio, né? E como a gente pode ver, então, como o treinamento é feito muito por estágio, então agora nós estamos vendo um deslocamento lateral. Todos os exercícios do treinamento funcional, ele é bem aeróbico, então esse trabalha bastante, bem aeróbico, ajuda bastante a perder peso. Nesse exercício aqui, nesse estágio, vamos trabalhar bastante perna anterior e posterior, depois nós damos uma corrida de final, acelera bastante o metabolismo também. Agora a gente está fazendo um estágio, que é na escada, onde a pessoa vai fazer também bastante anterior e posterior de perna. Agora a gente também usa, no nosso treinamento funcional, usamos também o TRX, que são essas faixas, que pra fazer o agachamento, também usamos o TRX, e pra fazer outros exercícios também no treinamento funcional, e também a bola do pilates, né? Que a gente faz, no caso, o abdominal e alguns outros exercícios, né? Vai dependendo de acordo com o aluno, o aluno vai progredindo, vai ganhando um certo condicionamento, e aí a gente vai modificando o circuito, pra que o aluno possa ter um desenvolvimento melhor. O treinamento funcional, ele é muito indicado pra pessoas que querem perder peso, querem ganhar um condicionamento e um fortalecimento também. Aquelas pessoas que querem sair um pouco de academia, sabe, que no caso já estão cansados um pouco da academia, mas que gostam ainda de treinar. Então, procuram agora uma nova modalidade, né? Pra sair um pouco daquilo que só aparelhos e só esteira, né? Então, pra que venha também fazer o treinamento funcional. Então, na Clínica Panela, nós temos essas duas áreas. Nós temos a academia, certo? Com treinamento personalizado, mas também temos essa outra opção. Pra quem não gosta muito de puxar ferro dos aparelhos, ou tá um pouco enjoado daquele treinamento, vem pra fazer o treinamento funcional, que você vai conseguir ainda grandes resultados também. Não só a parte da academia pra emagrecimento, como o treinamento funcional, ele é muito aeróbico também. É, eu que o diga, bota aeróbico nisso. Eu fiz uma vez, pra ver, né, pra experimentar. E ele falava assim, viu, hoje você não tá dando risada? Que jeito? Ou eu ria ou eu respira. É puxado, muito legal. Você sai bem cansada, então você vê que você perde mesmo caloria, né? Que dá bastante resultado mesmo, né? Dá bastante resultado, perde bastante calorias, ganha bastante condicionamento, fortalecimento também, porque o treinamento funcional, ele trabalha o corpo todo. Então, se você tá, ah, eu acho que o resultado que eu vou conseguir tirar a flacidez de braço, perna, é só em academia e musculação, também conseguimos no treinamento funcional fazer esse trabalho, porque ele trabalha o corpo todo, entendeu? E é indicado pra todas as idades também, não tem idade específica. A pessoa, na verdade, ela tem que passar por uma avaliação, né? Pra ver se o treinamento funcional não vai ser muito intenso pra ela. Porque o treinamento funcional, embora você faça ele com o próprio peso do seu corpo, né? Nós não sobrecarregamos o aluno, a coluna do aluno, nada disso nós não fazemos. Nós fazemos o próprio peso do corpo do aluno. Só que, às vezes, o aluno tem algum problema de joelho, algum problema de coluna, então a gente indica outras áreas da clínica e não o treinamento funcional. Então, fazemos uma avaliação, uma anamnese, né? Que tem um questionário de perguntas, tudo certinho pra saber qual o melhor treinamento indicado dentro da clínica pro cliente, né? E também... Ela é individual, pode ser com mais pessoas, como que funciona? Não, o treinamento funcional é o contrário da nossa academia. Na nossa academia nós atendemos quatro pessoas por horário. O treinamento funcional é hora marcada também, só que nós conseguimos atender mais clientes. Por quê? Porque, como é feito por estágio, então, esses estágios, cada cliente fica num estágio. E assim nós vamos fazendo o giro do circuito. Então, você não vai fazer uma hora de treinamento, só aquele estágio, entendeu? Você vai passar por outros estágios, por outro obstáculo do circuito, pra trabalhar o corpo todo. Muito legal, Eric! Então, agora dá o endereço pro pessoal vir fazer treinamento funcional na Clínica Panelli. Pra você que tem curiosidade de saber o que é o treinamento funcional, nunca fez um mal treinamento funcional, pode vir na clínica, venha, marque o seu horário, agende, a aula é gratuita, venha fazer um treinamento pra ver se você gosta também. E o nosso endereço é Rua 7 de Setembro, 867, telefone 3032-6922. Isso aí, Eric! Muito obrigada mais uma vez pelo quadro, né? Saúde e bem-estar com a Clínica Panelli. E a gente volta numa outra oportunidade pra você mostrar mais ainda da Clínica Panelli. Legal, obrigado, agradeço a você e espero você, que você correu de nós aqui. Eu, hein? Um beijo, pessoal! Um beijo, pessoal!